Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo para falar sobre Jake Paul e Tyron Woodley. Eles se enfrentaram nessa madrugada, eu já postei aqui um vídeo de resultado falando sobre a luta, fiz live aqui durante todo o card e dessa vez eu vou falar aqui sobre o pós-luta. Começando com o Tyron Woodley, eu vou ler aqui algumas declarações, depois eu vou ler algumas declarações do Jake Paul para o Conor McGregor e o final aqui, a terceira notícia vai ser sobre um cara ex-UFC, que também meio que desafiou o Jake Paul, um desafio interessante, achei legal e aí eu vou comentar sobre isso. As três notícias estão lá na ESPN, então se você quiser ver as declarações que eu vou ler aqui, está tudo lá. Começando então com o Tyron Woodley, na entrevista coletiva ele disse isso aqui, vamos fazer a revanche, eu tenho que conseguir essa vitória, estava muito perto, vendemos esse pay-per-view, acho que todos estavam animados com isso. Ele é durão, ele estava cansado da luta e encontrou uma maneira de continuar atacando, falando do Jake Paul, eu nunca poderei diminui-lo por isso, mas temos que fazer de novo, e ele falou mais, ele falou isso aqui, fiquei surpreso com a decisão dividida, pois achei que tivesse vencido essa luta, achei que ele tivesse vencido alguns rounds, no início os rounds foram apertados, se eu pudesse voltar eu me bateria, porque poderia ter tornado isso um pouco mais convincente, mas eu estava apenas tentando me sentir na luta e levar o meu tempo, eu sabia que ele ia dar muitos jebs e eu sabia que ele ia fazer pressão, não fiquei surpreso quando eles disseram decisão dividida, mas pensei que seria eu. Bom, essas foram as declarações do Tyron Woodley que ele mesmo reconheceu que poderia ter sido mais convincente, só que aquela, confiou na intuição dele de que ele estava ganhando e se lascou, enfim, não dá para entender, deveria ter colocado pressão, na dúvida, vai lá, coloca a pressão e torna mais convincente, você quer levar seu tempo ali com a torcida a favor do cara e tal, enfim, se lascou, é isso que aconteceu. E agora a gente vai para as declarações do Jake Paul sobre Conor McGregor, né claro, e ele disse isso aqui, estamos no caminho para lutas maiores, estou salivando também porque estou apenas me aquecendo, Conor McGregor tem muito mais em que se concentrar além de mim agora, tenho 5 vitórias consecutivas, ele está com 1 vitória nas últimas 4 lutas nos últimos 4 anos, então o cara precisa parar de beber sua vodka ou o que quer que seja a marca dele, ficar sóbrio e começar a voltar para a academia, dessa maneira a gente pode lutar. E não foi só isso, ele ainda falou isso aqui, para ser honesto, de jeito nenhum ele bate mais forte do que o Woodley, ele não pesa tanto quanto o Woodley, ele é mais baixo que o Woodley, já falei antes da luta, acho o Woodley uma luta mais dura do que ele, principalmente do jeito que ele está indo, Conor está caindo, eu estou subindo. Bom, essas foram as declarações então do Jake Paul. Questão da altura, na teoria o McGregor e o Woodley tem 1,75m, mas de fato o Woodley lutava de meio médio e o McGregor lutou de peso pena e peso leve e já fez uma luta ou outra no meio médio, mas realmente o Woodley é um cara mais pesadão, um cara mais largo ali. Questão de punch é meio relativo, o Woodley talvez por ser mais pesado isso seja favorável para ele, mas o McGregor tem a precisão e a velocidade, que também é o que conta para o punch, a favor dele. Então eu não sei, aí eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que os dois são extremamente perigosos. A diferença é que o McGregor é muito mais técnico do que o Woodley, então também tem esse quesito. Quanto às derrotas aí do McGregor, a fase que ele está, perdeu tantas e tal, o Woodley também. Ou ele esqueceu que o Woodley também vinha de uma sequência de derrotas gigantesca. Então até aí, seis e meia dúzia, não tem muita diferença um do outro nesse quesito, da fase eu estou falando. E indo para a próxima e última notícia, a gente tem aqui o Roy Nelson, um ex-atleta peso pesado do UFC, um cara muito carismático, um cara que tem uma legião de fãs muito grande, porque ele tinha aquele físico um pouco diferente, aquela barrigona, e mesmo assim ele nocauteava uma galera. E logo depois da luta, ele também foi nas redes sociais e fez ali um desafio para o Jake Paul. Não um desafio sendo desrespeitoso nem nada, mas ele falou isso aqui. Parabéns, Jake, mas se você quiser escolher um velho gordo, sou o seu cara e aposto com você. O vencedor leva tudo. Tá aí então o desafio do Roy Nelson, que lembrando, além do físico que ele sempre teve como lutador, não é só por conta da idade, ele sempre teve esse físico diferenciado, e agora ele está com 45 anos, ele está aí livre no mercado, não está com nenhum contrato e tal. É um cara que participou do TUF, TUF 10, ele foi o vencedor, enfim, é um cara que eu gostava de assistir. Lógico que as últimas lutas dele não foram tão boas e tal, mas é um cara bem grande, pesado, com mão muito pesada, tem uma técnica aí também na trocação, enfim, é um cara legal. Só que já para desanimar aqui a galera que ia querer ver o Roy Nelson dando umas porradas no Jake Paul, isso é praticamente impossível de acontecer. Ok, o Roy Nelson tem nome? Tem nome, é um cara conhecido. Não dá para falar que o Jake Paul não vai aceitar porque o Roy Nelson é um cara desconhecido. Não, ele é bastante conhecido. Só que o Jake Paul não aceitaria porque o Roy Nelson é um cara que está fora do padrão dos caras que ele quer enfrentar. Ele quer enfrentar caras que são bem menores do que ele e mais leves, né? Ele não vai querer pegar um Roy Nelson na vida, um cara que era peso pesado, um cara que de fato nocauteava com excelentes patadas, um cara que tem um queixo que, ok, a idade pode ter também afetado isso, pode não ser mais o mesmo de antes, mas também tinha um queixo de titânio. Então, sei lá, né? Não é um cara que faria uma luta muito boa. Então acho que o Jake Paul jamais aceitaria essa luta. Ele vai querer continuar com os caras ali de 1,75 de altura para baixo, né? E provavelmente também os caras ali que não tenham como principal característica aquela técnica na trocação, né? Enfim, vamos ficar de olho. Eu acho que o mais provável ainda vai ser ou uma revanche com o Woodley, que eu não queria muito, ou algum outro nome aí. Ele vai continuar provocando o McGregor e tal, mas, enfim, eu sinceramente acho que é o Woodley. O Nate Diaz também, né? Só para fechar o vídeo, o Nate Diaz também meio que postou algumas provocações e tal, né? Falando tanto mal do Woodley quanto do próprio Jake Paul. Também seria um nome muito legal, um nome extremamente popular. Eu acho que a luta mais legal seria atualmente o Nate Diaz, que também é um cara muito bom de porrada e tal, que aguenta porrada, que vai para cima, que tem uma legião de fãs absurda também. Então acho que seria o mais legal, né? Mas acho bem difícil acontecer. Enfim, vamos ficar de olho. Legal, né? Que movimenta bastante o cenário. Ontem mesmo na transmissão do combate, muitos atletas, treinadores e tal, apareceram falando. Todo mundo com algumas ressalvas, mas sempre falando que no final das contas é bom para o esporte, porque realmente ficou nos trending topics do Twitter, vendeu para o IPRV para caramba. Então, assim, o boxe continua ali sendo divulgado por conta desse tipo de luta. E lembrando que no card inteiro tivemos outros atletas profissionais lutando, fazendo boas lutas. Então eles também tiveram a atenção do público graças ao Jake Paul. Muita gente que às vezes não acompanha tanto o boxe, ou nunca acompanha o boxe, acabou prestigiando aí os outros atletas também. Então tem esse lado positivo no final das contas. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que ele deveria aceitar o Roy Nelson? Eu ia achar bem legal o Roy Nelson com o Jake Paul. Imagina uma patada do Roy Nelson. Você acha que se aquela do Woodley já deu aquela balançada no Jake Paul dele bater na corda e sair de perto ali? Você acha que se fosse a do Roy Nelson ele ia ficar em pé? Ok, o Roy Nelson é lento, é um cara que ia ter que ficar procurando a distância ali, igual o Woodley fez. Mas também, meu amigo, uma só o Jake Paul acho que não levantava não. Mas é isso. Comenta aí embaixo a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Se inscreve no canal.